Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Eu sei ser DJ Esse é o DJ do baile que gosta de colocar Esse é o DJ do baile que gosta de colocar Hoje eu quero dar, pro DJ eu vou dar Hoje eu quero dar, pro DJ eu vou dar Denta de quatro que o bolinho te pega Denta de quatro que o bolinho te pega Denta de quatro que o bolinho te pega Hoje o menor te pega do jeito que você gosta O menor te pega do jeito que você gosta É só catucar da uma chota É só catucar da uma chota Essa é só catucar Catucar da uma chota É só catucar da uma chota Catucar da uma chota Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Tá ligado o chapadão? Então solta bem Correia Mistura com tambor são boquinhos Fique bem É o retorno, niquinho E aí, porra DJ, menor, beijo, meu irmão Chama-se Everybody hates Chris